Salve, salve tropinha! Beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E galerinha, eu tô fazendo esse vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, cara, menos aí de 5 minutos, eu garanto pra vocês Que é pra falar aí de eventos que estão pra chegar, mano De acordo, de acordo com o morfigo do Free Fire News, né, vai ter muita coisa bacana de volta aí Incluindo, mano, a volta do coelhão, mano, você tá ligado no coelhão, né, mano? É uma das possibilidades de voltar agora para o final do ano, agora pros próximos dias, pro início de dezembro A volta do coelhão, a volta do pacote ano novo 2019 e as árvores de lobby também, cara É possível que volte também as árvores de lobby aí, tá? Então já se prepara aí pra você ganhar aqueles seus diamantezinhos gratuitos direto ali do lobby, beleza? E galerinha, pra você que não conhece o pacote coelhão, eu vou tá mostrando aí pra vocês um videozinho aí do pacote coelhão Qual que é a skin, é uma skin muito almejada aí por muitos jogadores de Free Fire E comenta aí, mano, você já tem esse pacote coelhão? Se você não tem, comenta aí embaixo pra gente saber quantas pessoas aqui tem e quantas pessoas não tem, beleza? E ainda falando sobre as novidades ainda, cara O site, agora já é no site, o site Free Fire Mania, mano Acabou de postar uma novidade muito da hora, mano Tipo assim, cara, se isso aqui vier, cara, pode ter certeza que aqui no canal eu vou tá fazendo aí o sorteio de pelo menos 314 diamantes Tá? Então já se inscreve aí, ativa a notificação Me segue lá no meu Instagram também pra você ficar por dentro se vai ter ou não, tá? Se esse evento chegar, mano, segundo o banner Eu vou tá mostrando agora pra vocês o banner Esse é o banner que o Free Fire Mania postou, tá? Você pode ver a data ali, ó, 26 do 11, ou seja, amanhã até o dia 3 do 12, mano Se esse evento vier mesmo, a partir de 199 diamantes Você vai ter a chance de pegar um dos pacotes, tá? Dessa skin aí, tá? Por isso que eu iniciei o vídeo com a minha skin aqui, ó Tá vendo aqui a minha skin? Essa é a skin que tá pra chegar aí nesse evento de amanhã Mas será que esse evento vem mesmo, cara? Tá aqui, ó, esse aqui é o pacote Olha só que da hora, mano Olha lá, ó, da hora, né? Mas esse pacote, cara, é um pacote muito bonito Ele já veio aí, eu acho que se não me engano veio duas vezes Que é o lâmina de ferro, tá? Então pode ser que esteja chegando, quer dizer Segundo o banner, a data que tá aí, né? 26 do 11 até o dia 3 do 12 Vai ser esse evento aí Personalize seu combo de Vale 6, tá? E ele falou lá na matéria, no site, tá? Falando assim, ó Vale 6 é um novo e inédito evento do Free Fire Sua mecânica de funcionamento será conhecida nesta quinta-feira Ou seja, a gente ainda não sabe como é que funciona, né? Chega no servidor brasileiro Free Fire Trazendo com os pacotes principais As skins antigas da Loja Misteriosa Que é o pacote Lâmina de Ferro E o pacote Vontade Temperada Que é a skin feminina O evento Vale 6 estará disponível No período de 26 de novembro Até o dia 3 de dezembro, tá? Então esse evento é inédito É um evento novo que tá chegando no Brasil E a gente vai aguardar aí Ansioso pra ver aí, né, mano? Então se vier mesmo, cara Com certeza eu vou fazer um sorteio aí De 314 Dimas Pra isso, basta estar inscrito aqui no canal Comentar aqui, participar através dos comentários, né? Ir lá no meu Instagram e me seguir lá também Pra ficar por dentro, beleza? Como eu disse, galera É um novo videozinho curto E tamo aí já passando aí de 3 minutinhos É um videozinho rapidão Pra vocês até aproveitar aí Compartilhar esse vídeo aí nos grupos Do WhatsApp que você tem Mandar pra aquele seu coleguinha Das novidades que tá chegando, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho